Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês super louco, mas é porque eu ia... vou sair e preciso de uma maquiagem assim, só pra não parecer que você tá morta, igual eu tô agora com essa cara ridícula. Então você tem que ficar um pouco mais apresentável, a maquiagem precisa ficar apresentável. E daí, eu tô com zilhões de coisas na minha bolsa, que eu queria mostrar que são as maquiagens que eu uso no dia a dia, que é o que eu faço sempre. Então vamos começar. Eu sempre uso esse corretivo da Maybelline, que eu me apaixonei por ele, Amor à Primeira Vista. Cadê o espelho? Vou pegar só o espelho aqui. Foi a Amor à Primeira Vista, quer dizer, a primeira usada desse corretivo, porque ele é um corretivo que eu acertei a cor, ficou da cor certinha do meu rosto, branco, né, resumindo. Mas ele é muito bom e ele já tá no finalzinho, eu já falei dele em outro vídeo, mas é o que eu carrego na minha bolsa, ó, estou tirando tudo da minha bolsa. Tudo da minha bolsa. Aí eu carrego esse pincelzinho, sempre, que ele é maravilhoso, é o que eu mais gosto. E eu gosto de passar o corretivo antes da base, por quê? Não sei por quê, eu gosto. Acho que cobre mais, assim, sei lá, pra quem tem mais imperfeiçãozinha. Porque como eu não vou usar uma base pesada porque tá de dia e eu não vou fazer, tipo, nada de... Maraviscóvis, que nada de incrível, eu vou só, né, sair. E aí eu preciso estar um pouco mais apresentada. Então eu não vou usar uma base de super alta cobertura. Então eu preciso ter uma cobertura antes. Aí a base que eu uso sempre é, no dia a dia, essa da Maybelline, que eu já falei em vídeo dela pra vocês. Olha, olha, tipo, tem um micro resto dela aqui, que é o que eu vou procurar tirar. E passo lá no rosto normalmente. Nossa, só que ela tá fazendo uma bagunça, porque ela tá, no finalzinho dela, ela tá esfarelando. Tá caindo tudo. Ai, tô na frente de vocês. É uma hora que eu acho que me acorda, mas que não me deixa com cara de... Over, sabe? Over. Over. Ai, meu Deus, que chique. Não, que não me deixa com cara de... Nossa, que que a fia tá fazendo maquiagem dessa hora. É isso. Ai. Eu tô em semana de prova, gente. Em semanas, na verdade. Desde a semana passada. Por isso não estou conseguindo postar com muito afinco. Vocês me perdoem. Inclusive minha amiga Marília. Me perdoa, Marília. Ela me cobra toda semana. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? É. Amiga, peraíso. Tá, então eu passo bem de levinho assim e tal e coisa. Então tá, pra mim o mais importante é a pele, gente. Por isso que eu carrego isso na bolsa. Porque vai que... Vai que é o meu lema. Esse é o meu lema da vida. Vai que... Está lá de boa. Vou pegar aqui. O que que eu vou fazer agora? Olha, eu tenho um coletivo da Nars aqui dentro. Gente, eu juro que eu tô tirando da bolsa. Então eu vou usar ele, já que ele tá aqui. E eu nem gosto de corretivo assim. Pra que corretivo? Pra que? Tá falando do meu lema. Meu lema é... Vai que... É meu lema de vida. É sério, gente. Você tá, tipo, igual um dia eu estava indo pra minha avó almoçar. Daí eu tava sem maquiagem, nem nada. Daí surgiu algo para fazer. Que você tinha que estar mais apresentável. Aí a sorte é o quê? Que eu carrego esse tanto de bus de ganga dentro da bolsa. Eu não carregava antes. Aí eu aprendi a carregar. Porque vai que... Tudo é vai que... Vai que... Aí você vai perder uma oportunidade na sua vida... Vou mascar um chiclete. Tem um chiclete aqui dentro, né? Nossa, tá muito aleatório esse vídeo, né? Nem é pra ser uma aqui e falar. Mas vai acabar sonhando, né? Porque tá tão doido. Tá. Aí dentro da minha bolsa eu tenho também... Esse duozinho da Elf, que ele é vida. Sabe esse duozinho? Que imita o... Teve um vídeo que eu fiz mascar no chiclete. Que uma menina falou que ela tem agonia. Tem até um nome pra isso. Desculpa, vou tentar mascar de forma mais educada. Então eu vou usar o bronzerzinho. Ai meu Deus, esqueci. Porque eu gosto de bronzer. Não sei, não gosto de ficar muito rosa. Mas daí eu misturo. Porque é nem pra ficar com... Cara, né? De tijolo. Nem com cara de... Festa genina rosinha. Sabe? Demais. Ai gente, eu queria acordar maquiada. Barbaridade. De que inventar alguma coisa que você acorda, entra numa máquina. Aí não ia ter graça, né? Aí ia acabar meu canal. Então não, deixa pra lá essa ideia. Já aboli essa ideia. Então é esse que eu carrego na minha bolsa. Pra fazer o blush. E a sobrancelha. Tipo, tá zoada. Só que eu não carrego nada na bolsa pra fazer a sobrancelha. Então eu vou dar uma trapaceada aqui. Não carrego nada pra sobrancelha na bolsa. Então eu dei uma trapaceada e peguei aqui na minha... Na minha... Penteadeira mesmo. Mas ah, vocês deixam, né? Porque eu nem sei, na verdade, o que que vai ser esse vídeo. Tipo, tô mostrando os produtos que eu carrego na minha bolsa. E se acontecer alguma... Algum imprevisto. São eles que me salvam. Mas são os que eu uso sempre também no dia a dia. Ai, minha sobrancelha cresce muito rápido. Ela tava tão belíssimamente belíssima. Eu sei disso. Agora já não está mais. Olha, gente. Ah, não. A carinha já mudou, né? Aí eu carrego um rímel. Dentro da bolsa, obviamente. Obviamente eu carrego defaults. Defaults. Então vamos lá. Ah, pera aí. Deixa eu fazer um truque aqui. Vou pegar o bronzer. O marronzinho, obviamente. E vou passar um cadinho assim, ó. Cadinho assim. Cadinho assim. Eu já nem falo igual mineira. Um cadinho assim em cima do olho. Se bem que esse bronzer não é o mais... Essa cor não é a mais adequada. Porque ele é... Sei lá. Ele é meio dourado. Não vai dar muito o efeito que eu queria, mas... Vamos seguir a linha de raciocínio. Eu gosto de fazer isso. Acorda. Mas passa aqui embaixo, ó. Um pouquinho. Que dá uma afundadinha nessa parte de baixo do olho. E desincha, sabe? Tira a carinha de... Sono. De lerda. Agora pode parecer meio estranho, mas vai ficar bom. Com... Rímel. Que é o que eu vou passar agora. Então eu carrego o The Falsies da Maybelline. Que eu não sei o que tá acontecendo com esses rímelis da Maybelline. Não sei se é só comigo. Mas eles não tão entrando naquela fase maravilhosa. Que é a fase grossinha, sabe? Os meus tão ficando aguados pra eternidade. E agora é tipo muita máscara de cílios. Gente, esse vídeo... Vocês vão me matar, né? Tipo... Como assim você me mostra fazendo um negócio desse? Mas é tipo mostrando os meus produtos essenciais. Que eu carrego na bolsa. E a minha maquiagem salva vidas. Cara, muda muito. Eu quero ver se eu consigo colocar lado a lado. Bianca antes. Bianca depois. Só o rímel, né? Já faz todo o papel. E da maravilhosidade. Da maquiagem. E eu tô parecendo o César do Big Brother. Criando palavras novas. Estrogonoficamente. Maquiologicamente. Maquiada. Hã? Eu sei o que eu falei. E eu acho que eu estou atrasada. Quem tá atrasada? Mas eu pensei assim. Já não tô tendo tempo pra gravar vídeo. Eu vou gravar agora que eu realmente vou me maquiar. Aí agora eu vou passar embaixo. Que é muito importante. Por que eu tô falando assim? Mas é muito importante passar embaixo. Abre o olhar, sabe? Sá. Aqui em Minas a gente fala assim. Sá. Não é sabe, não é sá. Ó. Vou lançar um desafio. Quem for mineiro vai entender. O que que quer dizer essa frase? Você sá acessar uns passos, sabe? Se você for mineira, você vai escrever aqui embaixo o que que eu disse. Você sá acessar uns passos, sabe? Ah, menina. Você tem que saber. Então, claro. Lancei o desafio, hein? Lancei o desafio. Quem que vai ganhar? Nada. Meus parabéns. E aí eu bato um papo com você. Porque você vai ser mineira também. Porque... Só se for pra entender, né? Eu inverti as ordens, né? Passei blush antes. Mas é que no dia a dia não tem muito isso, né, gente? Essas coisas vão passando o que você vê primeiro. E o batom que eu tenho na minha bolsa é esse avelã de Eudora. Porque ele é uma corzinha de boca. Ó. O ó foi meramente exemplificativo. Porque eu acho que não vai dar nem pra ver. Porque é bem cor de boca mesmo. Olha que bonito. Tipo o Marsala. Hum, hum. Tá na moda agora, né? Então, gente. É isso. Essa é a maquiagem que eu faço pra acordar a sério. Vou tentar dividir. Porque muda muito a cara. É só uma maquiagenzinha assim, fresh. Né? Dia, dia a dia. Com as makes que eu carrego dentro da bolsa. Então, acho que vai ser mais ou menos esse o título do vídeo. Mas é que, na verdade, eu não queria deixar vocês sem vídeo. E era o tempo que eu tinha pra gravar agora. E eu já estou atrasada. Então, se você gostou desse tipo de vídeo. E se você quiser ver o que mais eu tenho na bolsa. Eu posso fazer aquele vídeo que vocês pedem sempre, sabe? É, what's in my bag. Acho que é isso. É, né? O que tem na minha bolsa. Se vocês quiserem ver, deixa aqui embaixo também. Porque eu carrego um monte de tralha. Fora isso, tá? Até uma pokebola. Então, é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E me saem lá nas redes sociais, tá? 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 Beijo. Tchau. Tchau.